Oi, pessoal, boa tarde. Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição do Dorival Caymmi, Pescaria, também conhecida como Canoeiro. Dorival Caymmi nasceu em Salvador, na Bahia, em 1914, faleceu em 2008. Cantor, compositor, instrumentista, poeta, pintor e ator. As suas composições descrevem os hábitos, os costumes e as tradições do povo baiano. Sua primeira composição ele faz aos 16 anos, se chama No Sertão. E aos 20, ele já canta e toca violão na Rádio Clube da Bahia. No final da década de 30, morando no Rio de Janeiro, ele trabalha como jornalista e continua cantando e compondo. Ele vence um concurso de calouros na Rádio Tupi e começa a se apresentar duas vezes por semana. Em 1938, ele compõe O Que É Que A Baiana Tem, que é a música responsável por iniciar uma carreira internacional da cantora Carmen Miranda. E essa música, Pescaria, foi gravada pelo Caymmi em 1959 no álbum Caymmi e Seu Violão. Vamos? O canoêro bota a rede, bota a rede no mar Canoêro bota a rede no mar Canoêro bota a rede, bota a rede no mar Canoêro bota a rede no mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, cola a rede Ô canoeiro, bota a rede no mar Seca o peixe, bate o remo Puxa a corda, cole a rede Canoeiro, bota a rede no mar Vai ter presente pra Chiquinha Tem presente pra iaia Canoeiro, bota a rede no mar Seca o peixe, bate o remo Puxa a corda, cole a rede Canoeiro, bota a rede no mar Ô canoeiro, bota a rede no mar Louvado seja Deus, ó meu Pai Louvado seja Deus, ó meu Pai Canoeiro, bota a rede, bota a rede no mar Canoeiro, bota a rede no mar Canoeiro, bota a rede, bota a rede no mar Canoeiro, bota a rede no mar Saca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colha a rede Canoeiro, bota a rede no mar Saca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colha a rede Canoeiro, bota a rede no mar Vai ter presente pra Chiquinha, ter presente pra Iaiá Canoeiro, bota a rede no mar Saca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colha a rede Canoeiro, bota a rede no mar Oh, canoeiro, bota a rede no mar Louvado seja Deus, ó meu Pai Louvado seja Deus, ó meu Pai Eu sou Cissa Sensone e é uma alegria cantar aqui com vocês Se você também gostou, não esquece de deixar o joinha e de fazer seus comentários que são muito importantes para esse trabalho E se você quiser cantar alguma música, sugira que será um prazer executar aqui pra gente cantar junto Evite sair de casa, mas se precisar sair, não saia Se proteja, ok?